Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal, rumo aos 600 inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Isso tá louco? Isso não deu para entender. Se você não foi assim a minha loucura, eu tinha raiz na toca. Então, como você tem aqui o que dizer? Eu tenho muito o que dizer, até porque já tô no mundo muito antes que você. Você chegou aí, pra chegar aqui, você teve que descer. Um buraco te engoliu, muito amor, meu Deus, prazer. Tá, beleza, calma. Mas é que é praquilo que te quebrada. A sua loucura eu entendo, mano. Só vou respondo ela, porque é melhor eu não falar nada. Me confia pra ladinho, me escutando até rimar. Por isso que agora você já vou admitir. Eu me tava lá em cima e não tive que cair. Sempre estaria, só teve que subir. Pode engregulhar e se atirar. E agora que eu subi, certeza ninguém me tira. Não, eu não vim pra te tirar. Você pode ficar onde você quiser. Se o seu lugar é lá no alto, firmeza. Dá um tchau pra nós, você vai ver de lá, mulher. Eu tô tranquilo e calmo, tô no palco. Nós chegou tranquilo aqui pra subir. Toda vez você fala que o freestyle não é mágico, tia. Para com isso aí. Não vou parar não, cê viu. Que nessa batida é logo fora do meca. No começo você tinha dito que não ia retirar. Mas agora do freestyle cê mandou pra mim parar. Só que eu não vou parar, eu vou me preparar. Por isso cê cabraço. Vou pra ali pra cima depois que eu te quebrar. E você que assiste sua surra aqui embaixo. Eu não tô assistindo a minha surra lá de baixo. Eu tô diferente aqui no palco. Você sabe que quando eu chego pra rimar, você só é com o baixo. Caraguai, as criança não sabe, a cunha louca de verdade. É complexo, o bagulho é de verdade. Não vai fazer freestyle. Ah, essa daí eu perdi, confesso. Ah, essa daí é o réu, mas ele me confessou. E eu não me voltei. Já que ele perdeu, já que eu te mateu. Já dá pra dar, tá? Ele é certeza que você não tem o que me dizer. Ele assumiu que realmente eu perdi. Por isso que eu não vou vender carro. Cê é o magão que tá chegando nas ideias. Mas até que cê botou, no final não encaixou. Cê é o magão que tá chegando nas ideias. Cê é o magão que tá chegando nas ideias. Só pra você entender que cê se atrapalha. Isso é pra renegócio, coroa, que eu te entregava no largo da batalha. Aê! Dá o meu guarde. Aê, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mim uma vez e nem foi no largo da batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você me ver, já faleceu em barra. E nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar. Porque depois ela vai embora, que eu vim pra te tirar. Cê acha que cê é bola, não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você me ver que faz um gol. E nada por mim. Pelo! 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 Só pra você entenderem agora, não é mais um gol. E naquele dia eu prestigiei o pocket show. Até porque você já se entrega. Ganhei você usando a camisa do seu grupo. Fogo Alfavela. Aê! Pelo! 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 Eu fui fazer um pocket, canto em minha mix o tempo inteiro. Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o fineira. Cala sua boca que cê só falou besteira. Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê não ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá. Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado. Mas tá perdendo a atitude snob. Palmas, 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 família. Aquele jeito é bom. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá assistindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Cala sua boca que joga de jovem. Por isso que se rebaixa, chama de jovem que eu sou jovem tech. Já toca eu fazendo mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tipo 19. Mas mano, minha tri-fugia vem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo mandando. Fecha o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio super choque. Tô voando na topa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Não chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito está comigo. Sua sinocente, ela dá de ar. Então, pega o pente e gato. Que se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato. Tá fudido que hoje é soba. Só que eu sou bravo, mano. Só que cê tá fudido. Cê falou do bairro, não tá cano. Eu ganho de torno e honra de comigo. A quem tem honrado, o parceiro ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou lá, já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, você tá aqui, você já vai se fuder. A do pente tu escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano. Que contra mim, cê tá corrompido. Hoje não é sereia, eu tô batom cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido. E aí, da hora. Vamos chegar tranquilo, trocando rima. Quero ver o que cê fala. Além de sentar e jogar na cara. As batalhas que cê ganham e pediam pra outros caras. Eu vim pra comprar mesmo, pra pintar piragem do Sara. Mano, eu vim aqui. Que nem a MC, mano. Que que cê fala, cara? Só que eu não sento a vitória alheia, meu mano. Porque contra mim, cê já falha. Eu sinto o momento. Porque eu vivo o momento. E ganho de você no momento. Aqui na batalha. Pra que eu vou falar do seu turma grão? Da turma PCB. Eu vou falar que eu ganhei. Quanto acabar de você. Então primeiro você vence. E depois você já fala. Por enquanto, mano. Eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha. Se cê fala e cê não faz, eles cobram. Se cê para, mano. Não cria rima. Cê é massa e virou essa manobra. Mano, você travou. Não rimou. É por isso que eu sigo sagaz. Pode cobra do MC. Que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mais da meu mano. Na situação. Então pode vá. Tu acha que com essa gima manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho. Porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim, mano. Você tá falando e tá faltando com o seu compromisso. Porque sua cima é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhando na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara que é de petaruga? Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não tenho de cara, eu vim compensar com rima. Você tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por você que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima. Você completa só com o seu gesto. Deixa eles entenderem o que você fala. Tô tranquilo, daqui nóis já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como vir. A madeira de frente foi moral. Ele falou que eu completo com o gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu me venço até fazendo um libra. Vai ser um a zero já. Vou estrear com a mão. Você acha que é bravo aliado. Só que encontrou o papai. Veio despreparado. E aquela salva de palmas, mano. E aquela salva. E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano. Vi vários manos chegando e rimando. Eu não arrumei nada. Mas na sua cara, onde eu desenrolo? Porque eu chego tranquilo e não freio o foco. Você tá ciente qual que é da pista? Se tem para a minha, mano, eu te capoto. Eu vou pá na sua. Eu sou na rua. Você sabe bem que a verdade é no incrua. Meu Manuel matou esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô fonellióide. Enquanto você acha que tá com a bagunça. Você sabe qual a pita lá vai sentir. Então Zona Norte voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte. Aí meu Manuel te arregaça. Cê é da Zona Sul que é muito mais forte. Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver o bagulho acontece porque você é codro. E no fim das contas, lá pra Zona Norte do Rio você não volta. Só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nem esse aqui nem. Mesmo sendo o primeiro. Ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou um marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. Bora, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posta até aí lá no programa dos caras mandando improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com uma grão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu malu, cê ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca atoa. Eu chego junto e a barata tonta. Vai voltar tranquilo que meus arsos valem ouro. Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabo com a barata. Não pique da bomba atômica. Não pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Que eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora. Amedrotadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas vem pra filó, bagulho de boca. Se eu chego, você compra. Demorou, parceiro, mas eu faço de R. Então, rapaziada, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo. Está sempre de verdade apanhando o canal. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like. E também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça, rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal. Em nosso logo HD, rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade. Tamo junto. É nóis. Em nosso logo HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos. É nóis. Falou. Em nosso logo HD, rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado.